A questão é que eu demorei tanto pra gravar esse vídeo Esses vídeos que eu vou gravar hoje Que está chovendo bastante lá fora Então se vocês estiverem ouvindo barulho de chuva no fundo É por causa disso, tá caindo maior toró E tudo porque eu demorei tanto que Deus falou assim Ah, até choveu, né? Pois é, pois é Bom, e segundo, vocês estão percebendo Que o vídeo tá mais claro? Sim, eu comprei um novo Pisca-pisca para não ficar um vídeo escuro Como tava os últimos, então espero que vocês gostem Tem os vídeos de novembro atrasado Mas eu já expliquei nos últimos dois vídeos Que eu tava doente, né gente? Primeiro eu fiquei rouca e aí logo depois Eu fiquei com uma gripe barra virosa, então eu fiquei bem ferrada E aí por isso que os últimos vídeos dão atrasada Mas espero que vocês entendam e vamos ao vídeo Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda Esse é o meu canal Livros e Afins E eu estou aqui pra poder fazer o fim do ano Book Tag Eu vi essa tag no canal Minha Vida Literária E eu vou deixar o vídeo dela e todos os créditos Na descrição, beleza? E é um tag bem curtinho, então vamos lá A primeira pergunta é Há algum livro que começou este ano que precisa terminar? E pra isso eu peguei A Conta Naquele Verão Que é da Stephanie Perks com mais 11 autores Eu comecei em fevereiro, então eu terminaria em janeiro E eu estou lendo um conto por mês Então por isso que eu terminaria em janeiro o último Só que eu tenho um toque com essas coisas Então em dezembro eu vou ler dois contos E finalizar esse livro ainda este ano Porque eu quero, então, enfim Dois Você tem um livro primaveril para transição para o final do ano? Eu achei essa pergunta muito estranha Tipo, um livro primaveril para transição para o final do ano O que seria um livro primaveril? Enfim, eu achei um pouco estranha essa pergunta Mas eu peguei, então, o Prometida, da Karina Risse Porque, sei lá, acho que é porque a capa é fofinha E também é minha primavera E também porque ela é minha leitura do momento Eu terminei destinado recentemente Então eu estou lendo Prometida E estou gostando É, estou gostando bastante Após eu estar me estressando esse personagem Enfim, isso não é uma resenha É só uma pega, manda Mas estou gostando E eu acho que ele tem a ver com primavera Porque tem uma capa fofa que me lembra Coisas fofas e primavera é fofa Então, enfim 3. Existe uma nova edição barra lançamento Que você ainda está esperando? E sim, eu estou esperando o It Ends With Us, da Colin Hoover Porque eu vi num vídeo, acho que foi da Kabuki Que ela falou sobre fatos, sim Sobre fatos, sobre a Colin Hoover 50 fatos sobre a Colin Hoover, alguma coisa assim E ela falou que esse livro Que a editora falou que esse livro ia sair esse ano ainda E eu estou esperando Porque saiu, confesse Mas esse é um dos que eu vi As pessoas falando mais bem ainda Então eu estou muito curiosa para ler esse livro Acho que dos últimos que ela lançou Esse é o que eu estou mais curiosa E parece ser muito bom Falar sobre relacionamento abusivo, alguma coisa assim Então, espero que ele saia esse ano Se não saia, saia Espero que saia logo no começo do ano que vem Então Mas eu estou bastante curiosa E é isso aí 4. Quais os 3 livros que você quer muito ler Antes do fim do ano? E eu fiz uma meta para esse mês de novembro Pessoal Que vou compartilhar com vocês Que era ler Destinado, da Karina Risse E eu terminei de ler agora em novembro Já Então, eu já cumpri um Ler também o Prometida, também da Karina Risse E eu estou lendo nesse momento Então Provavelmente vou conseguir cumprir ou não Fica no ar a dúvida E, por último Mas não é mais importante Ler também o Cisne e o Chacal Da JR Edmursky E eu um pouco Eu estou sendo um pouco Doidinha Porque eu coloquei dois livros grandãos E esse aqui que é mais fininho Mas enfim Porque assim Eu não estou lendo muito de livros Por mês, né? Mas eu vou tentar ler esses 3 Porque eu quero muito ler eles ainda esse ano E esse aqui também Porque eu ganhei da minha amiga K E vai parecer que eu não quero ler o livro que ela me deu Mas eu quero pelo menos esse Porque o outro que ela me deu é mais grosso Então provavelmente não vai rolar Mas pelo menos esse Eu queria ler esse ano ainda Então Torça por mim Para que dê certo Para me ler esse E o Prometida ainda Agora em novembro Porque dezembro É um mês sempre muito corrido para mim E eu acabo não conseguindo ler quase nada É muito difícil terminar um livro Imagine mais Então Por isso que para dezembro Eu não vou colocar meta de livros Mas Enfim Esses são os 3 Que eu queria ler ainda esse ano 5 Existe um livro que você acha Que ainda pode surpreender E ver se é o seu favorito do ano? Então Só tem esses 3 Que eu pretendo ler ainda esse ano Por causa que são minha meta para novembro E assim Pode ser que um deles Seja o meu favorito do ano Destinado Eu gostei muito Muito mais do que eu tinha imaginado E Prometida Eu estou gostando bastante E o Sininho Chacal Eu ainda não sei o que eu vou pensar Porque quando eu li Enfim Mas pode ser que eles viram Um dos favoritos do ano? Pode ser O Destinado não virou Favorito do ano Por eu ter gostado muito Mas pode ser que Vire gente Não sei Nunca diga nunca Mas Eu não gosto de pôr Muitas expectativas assim Nos livros Porque eu sempre acabo Me decepcionando Sabe Mas Nunca diga nunca E A sexta e última pergunta é Você já começou a fazer Plano de leitura Para 2018? E Ainda não Só que Se tem um plano Ou melhor Desplano Enfim Essa palavra não existe Mas uma coisa que eu Pretendo não fazer Ano que vem É meta gente Eu fiz aquela meta No começo do ano De 10 livros Para 2017 Como eu tinha feito em 2016 E novamente Eu não cumpri E dessa vez Eu cumpri bem menos Do que o ano passado Porque esse ano Eu li bem menos mesmo Mas É porque Essa coisa de se Colocar Para ler o livro Eu acho que não está dando Muito certo para mim Talvez eu ainda faça Porque eu sou teimosa Talvez eu divida pela metade Faça no lugar de 10 livros 5 livros Não sei Porque eu sou muito teimosa Eu gosto de pôr metas Mas que eu saiba que Eu vou acabar não cumprindo Mas eu não sei Eu tenho problemas Eu tenho problemas Mas eu estou vendo que Era melhor Eu não colocar Sabe Uma das coisas Que eu não deveria fazer Ano que vem Era me impor A ler Tais livros E só deixar fluir Sabe Porque esse ano Eu li tão pouco E não que eu deixe reclamar Porque eu li livros muito bons Inclusive vai ser difícil Escolher os 10 melhores do ano Porque enfim Eu li livros muito legais Mas Eu li bem menos Do que o ano passado Eu sei Já estou tipo No finalzinho Vamos ver se eu consigo Ver esses três É mais aí Mas Eu não sei É a vida né gente É a vida Nada a comentar Bom Essa foi a tag Foi bem rapidinha Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Clique em gostei Se inscreve no canal Se não for inscrito E quiser acompanhar Os próximos vídeos Comente o que quiser Ah Comente qual livro Que você tem que ler Nesse ano Nem que seja só um Você falou assim Não Esse aqui Eu quero terminar De ler ainda Esse ano Eu vou adorar saber E é isso aí Muitos beijos E tchau E aí It's the only mess que's got in this mundo